Já são duas horas da manhã Uma leve brisa me desperta No abajur aquela luz neon Ilumina o seu corpo descoberta Fico aqui te admirando Sinto um leve cheiro de jasmin Na boca ainda o gosto do batom É seu perfume me levando a outro mundo Levando ao mundo da imaginação E eu te acordo louco pra fazer amor de novo Você diz pra mim que acabou o castigo Que também tá doida pra fazer amor comigo E às seis horas da manhã você me diz Diz que foi perfeito Na hora de fazer eu te peguei de jeito Te mostrei a loucura e a realidade Me diga que o amor da gente é de metade Diz que foi perfeito Pra nós dois agora só existe um jeito Esquecer o pudor e toda a vaidade Fazer amor viver toda a intimidade Diz que foi perfeito Já são duas horas Uma leve brisa me desperta No abajur aquela luz neon E ilumina o seu corpo descoberta Fico aqui te admirando Sinto um leve cheiro de jasmin Na boca ainda o gosto do batom É seu perfume me levando a outro mundo Levando ao mundo da imaginação E eu te acordo louco pra fazer amor de novo Você diz pra mim que acabou o castigo Que também tá doido Que também tá doida pra fazer amor comigo E às seis horas da manhã você me diz Diz que foi perfeito Na hora de fazer eu te peguei de jeito Te mostrei a loucura e a realidade Me diga que o amor da gente é de metade Diz que foi perfeito E pra nós dois agora só existe um jeito Esquecer o pudor e toda a vaidade Fazer amor viver toda a intimidade Diz que foi perfeito E a realidade Diz que foi perfeito Fazer amor viver toda a intimidade Fazer amor viver toda a intimidade Diz que foi perfeito